Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo falando sobre a minha fralda preferida pra usar durante a noite, né? Boas e baratas, tá? Que aqui eu só trouxe marquinhas assim conhecidas e que são mais baratinhas, né? Eu não trouxe marcas mais famosas aí e bem caras não, tá? Então eu vou tá falando pra vocês aqui em um vídeo mais básico, né? Do meu jeito de falar, né? Porque vocês sabem que eu sou mãe de primeira viagem, então eu não sei muito sobre a respeito de fralda, ou sobre falar direito, essas coisas, né? Mas eu vou tá falando pra vocês aqui minha opinião a respeito, né? De algumas marcas e quais estão sendo minhas preferidas pra usar durante a noite em Heloane. Então fica aí no vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, roda a vinheta. Pra quem ainda não me conhece, me chama Alciclêide e aqui nesse canal eu divido com vocês um pouco da minha experiência como mãe de primeira viagem. Como eu tinha prometido a vocês, eu vim hoje trazer o vídeo, né? Falando das minhas fraldas, marcas de fralda preferida que eu tô usando durante a noite. Bom, aqui ainda faltou a marca Mili, tá? Pra eu tá falando pra vocês. Porque a Mili acabou aqui em casa e eu ainda não fui pra cidade pra comprar fralda pra colocar no estoque de Heloane, tá? Então, no momento ela tá com algumas marcas básicas aqui, mas vocês levem em consideração que eu queria tá com a Mili aqui pra mostrar a vocês. Então, eu vou falar mais rapidinho aqui, né? Vai ser um vídeo mais básico. Vou tentar, né? Porque eu sou bem tagarela. Pra quem me conhece aqui, né? Me acompanha. Ó, as quatro marcas que tá sendo usada aqui em casa, minhas preferidas, é a Baby Sec. Tá tanto a Premium como a outra. Nenhuma das duas teve vazamento. Eu não sei com o bebê de vocês, mas nenhuma das duas tem vazamento aqui em casa. E fica a noite inteira, tá? E quando eu tiro no outro dia, tá encharcado e não tem vazamento. E a hipopó, né? Que eu até falo hipopó, né? Mas a menina me corrigiu aí que disse que eu tava falando errado. É hipopó, tá, pessoal? O shortinho. Então, é uma fralda que eu considero boa e barata. Porque aqui eu pago cerca de 21 reais e super, super, super compensa o preço. Porque essa fralda fica a noite inteira. Ela fica encharcada. Eu mostrei pra vocês já como é que ela fica em vlog. Eu já disse também novamente. Mostrei no vlog quando eu começo a gravar pela manhã. Eu mostrei a vocês como é que fica na minha filha, né? Pela manhã. E eu me surpreendo com essa fralda todas as vezes que eu utilizo ela. Então, eu uso sem medo, tá? Eu coloco pra ela sair pra algum lugar e vou tranquila. Eu coloco à noite e fico tranquila a noite inteira. Porque eu sei que não vai ter vazamento. Agora, o que eu queria falar pra vocês e deixei por último, é a respeito da fralda creme. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho problemas. Já tive vários problemas com a marca da creme, né? Não gosto da marca creme, mas acabei me surpreendendo, né? Com a fralda shortinho da creme, né? A fralda, essa aqui, ó. Eu achei ela mais macia. Essa parte aqui de cima, ó. Eu achei ela mais macia do que a hipopó, tá? A hipopó, ela é mais durinha. Como se fosse mais plástica. E ela é mais estoque de algodão. E ela é bem bonitinha, né, pessoal? As duas. A hipopó, eu acho linda com o desenho ali. E essa aqui também eu acho bem bonitinha. Todas elas são bonitas. Mas eu me surpreendi com a marca da creme. Porque eu coloquei ela durante a noite. Passou a noite inteira. E não vazou, tá? Então, eu... Se eu... Se vocês me perguntarem. Se eu compro novamente o shortinho da creme, né? A fralda descalça. A fralda shortinho da creme. Sim. Eu vou comprar novamente. Porque vale super a pena. Agora, já da a fralda normal. Eu tenho problema todas as vezes com aquela fralda normal. Eu não sei o motivo, tá? Mas aqui em casa eu não perco meu dinheiro comprando fralda creme normal. Só vou comprar a shortinho. Porque pra mim super compensou. Tá? Apesar que essa aqui. Entre a fralda creme e a fralda hipopó. A hipopó compensa mais na questão do preço, tá? A hipopó eu pago cerca de 21 reais aqui. Onde eu moro no interior do Pernambuco. Já essa aqui, a fralda shortinho. Ela é cara, tá pessoal? É 37 reais. No mercado que eu peguei. Foi por volta de 37 reais. Um pacote pequeno, tá? Se eu não me engano veio com 24 fraldas. Não foi o pacotão. Foi o pacote pequeno por 37. Então, ela é uma fralda consideravelmente cara. Mas que... Ainda bem que eu não perdi meu dinheiro, né? Que ela aguentou a noite inteira. Mas se eu tiver a opção de trazer. Tiver essas duas no mercado. E eu for trazer. Eu ainda opto por trazer a hipopó por conta do valor, né? Mas apesar que se eu quiser trazer essa daqui também. Vale a pena. Porque não teve vazamento. Então, pessoal. Foi um vídeo mais básico. Então, deixa aí pra vocês também. A Mili da Branca, tá? Que pra mim foi... Tá super... É... Super indico. Porque fica a noite inteira também na minha filha. E não tem vazamento com a Mili. Então, eu super indico pra vocês. Então, foi um vídeo mais básico, né? Que já tem resenha de todas essas fraldas aqui no canal. Quem quiser saber melhor sobre elas. E mais ou menos o valor delas, né? Vocês vão na resenha aqui. Procura no canal que eu já falei melhor. Aqui foi só pra trazer a minha opinião. Como eu não sou muito de testar muitas marcas, né? Eu queria muito testar a pompom. Testar a Rangs da Amarela, né? Que é a purinatural. Testar a Pampers. Aquelas Pampers, né? Só que aqui. Esse tipo de marca, pessoal. Ela é um pouco mais cara. E eu sei que vocês falam pra mim. Pegar em site. Ah, Ascleide, comprei site. Pessoal, mesmo tendo no site falando que é frete grátis. Algumas amigas me mandam até links. Olha, esse link. Olha a promoção. Eu fico louca pra comprar, tá? Mas, quando eu coloco o CEP daqui, diz que tem frete grátis pra todo o Brasil. Quando é pro Nordeste, quando eu coloco o CEP daqui do interior, o frete fica mais alto do que o produto. Eu não sei se isso acontece com vocês. Se tem alguém que é do interior e consegue comprar com frete grátis. Porque pra mim, todas as vezes que eu coloco o CEP, aparece um frete mais alto do que o produto. Então, não compensa pra mim, tá? E como, as vezes, eu compro em supermercado ou em farmácia, a fralda Pompom, a fralda Pampers, esse tipo de fralda, essas marcas que são melhores, mais famosas, digamos assim, elas ficam um pouco mais caras pra meu orçamento, né? Porque, geralmente, um pacote da fralda Pampers ou da Pompom é 50, 55 reais, dependendo do lugar. A onda hipopó é 21, então compensa melhor pra mim, né? Então, por isso que, as vezes, algumas amigas ficam chateadas, porque mandam eu comprar pra testar e eu não compro, tá? Um dia que eu tiver com um dinheirinho a mais, eu vou comprar sim, vou testar. Mas, provavelmente, mesmo que seja uma fralda que dê certo aqui com a minha filha, né? A Pompom, que provavelmente vai dar, porque todo mundo fala muito bem dessa fralda. Vocês, né? Deixem aí no comentário que é muito boa a fralda Pompom. E eu tenho muita vontade de testar também. É uma fralda que eu vou achar que é boa, mas que eu não vou comprar novamente pra estar usando assim. Sempre, né? Porque é uma fralda cara, né? E fralda, por ser caro, a gente tem que... E por ser uma coisa que a gente vai usar e jogar fora, então... Se tem uma fralda boa, se tem uma fralda barata, eu vou estar comprando as caras. Não vou, porque eu não tenho condição, né? As vezes o pessoal vê a gente aqui no YouTube e acha que a gente tá ganhando rios de dinheiro, ou que a gente é patrocinado e que a gente tá ganhando fralda, e que a gente tem dinheiro pra estar comprando fraldas, pra estar testando e trazendo resenha pra vocês. Eu queria muito fazer isso, tá, pessoal? Comprar só pra trazer resenha e produtos aqui, sempre tá indicando pra vocês. Mas, infelizmente, não é possível, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal, deixa a opinião de vocês. Se vocês tiverem mais sugestão pra mim, deixa aí nos comentários também que eu gosto de estar vendo, tá? Um beijo.